Fala pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho de Fibonacci aqui, que aconteceu bastante devido as pernadas que deu na quinta-feira Um dia forte Então vou falar o que aconteceu Bom, o que que a gente tem aqui? Algumas regrinhas que eu uso num minuto Então meu ponto de pílbola foi aqui, tá vendo esses três Esses três positivos aqui Então ali é um momento de inflexão Só que ele tinha que cumprir esse primeiro alvo aqui E ele cumpriu É aqui que eu faço toda vez Eu jogo esse ponto de pivô aqui que ficou zanziando aqui Jogo no preço de fechamento Aqui E vejo aonde tá a retração de 618 Que é esse daqui, ó A última retração Só que o que acontece? É difícil eu entrar nela porque Qual que é o sentido do negócio? Tá vendo aqui? Essa branca é a banda de Bollinger A partir do momento que ela dobra pra cima Eu tenho no máximo Três 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 inclinações pra entrar Né? Aí o que que aconteceu? Ele inclinou uma vez aqui Inclinou duas aqui Eu falei, pô, posso Deixar meu ponto de venda Aqui, ó No 0618 Só que era uma região perto de vvap Acabou rompendo E o meu stop sempre é de 70 pontos Né? Ok, tomei o stop Não tem problema Aí Nós vamos pra segunda pernada Você tem uma Uma situação de rompimento Dessa retração E você tem uma pernada pequena Aqui, ó Né? Deixa eu colocar o imã Aqui E aí Deixa eu tirar É meio complicado Ficar fazendo Por causa do Uma hora você tem que colocar imã Uma hora você tem que tirar o imã Do outro lado Porque eu pego o preço de fechamento, né? Aqui, ó É a mesma situação Da anterior Então eu só posso pegar Essa A faca caindo aqui Se tiver no máximo Três É Inclinações Na banda de Boringer Na última Aqui, ó E aí tinha mais, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Então eu tinha uma tendência Até Apesar de ter dado certo Aqui, ó Viu 120 pontos Pra cima Apesar de ter dado certo Mas eu acabei não entrando Aqui Né? Né? Devido A essa situação de banda De Boringer Aí Vambora Aqui eu tenho um ponto de inflexão Ó De novo Minha cabeça é aqui Meu ponto de rompimento é aqui embaixo E eu espero dar o alvo lá embaixo Aqui não precisa nem marcar porque deu, né? Tudo isso aqui, ó Quatrocentos Quatrocentos E foi E foi indo Ele não Não fez nenhuma Nenhum repique, né? Que a gente pega aqui É tudo repique Aí Aqui, ó Você tem Esse ponto de inflexão Aqui Você tem toda Essa queda Aqui embaixo Não é dúvidas Mas aqui tem três, ó Você não pegou Daqui pra baixo Cara, mas se eu pegasse Daqui pra baixo Eu não teria nenhuma Condição De ter atingido O primeiro alvo aqui, ó Tá vendo? Meu alvo tá lá embaixo Aqui, ó Então eu não posso pegar E aí O que aconteceu? Isso daqui é a VVAP Isso daqui é a VVAP Acho que é o Semanal Né? E aí O meu ponto de entrada De venda Tá aqui, ó No 0,10 Né? Entrou certinho No 0,10 Aqui tá vindo Aqui Fazer um repique Aí você fala Pô, mas Saiu aqui Desse seu trade De No máximo Três entortado Da Da banda de Boringer Mas eu acabei entrando aqui Porque eu achei Essa resistência aqui Pertinente, ó Tem a média De 57 Descendo E eu tenho A VVAP Semanal Aqui vai acontecer Alguma coisa E eu tenho Uma retração De uma pernada Então É um ponto bom De inflexão Né? O ruim Da Da banda de Boringer Entortado Três vezes Geralmente É quando você não tem Nenhuma resistência Ou suporte Para Para entrar Te dando Uma segurança Maior Ele repica Quando a banda de Boringer Tá entortada Nessa envergadura Ele repica Mas repica pouco Tá vendo? Não repica muito Não adianta Você ter um Alvo muito longo Pode ser uma Situação de reversão E continuar indo pra cima Aí o que você Pode fazer Também Você pôr Já que entortou A banda de Boringer Eu vou jogar Essa projeção Aqui No maior Fechamento Aqui Tá vendo? Aí você pega Aqui Aqui Eu já não entro Não entrei Não tem nenhuma resistência Não tenho nenhum suporte Aqui Tá vendo? Apesar de ter dado certo Poderia Vim pra simetria Aqui embaixo Um 3, 4, 5 Né? Então eu nem Eu não entrei aqui Apesar de ter dado certo Essa retraçãozinha E aí você vai Você vai fazendo As retrações Aqui em cima O fechamento Foi aqui Aí ó Então só vendo É aqui no 860 Tá vendo? E esse Foi pancada Né? A gente Nunca sabe Qual vai ser o tamanho Da pernada Né? Mas fazer o que? Ok Qual É o Entre aspo ruim Dessa pernada Que não atingiu Apesar de ter sido Grande aqui Ele não atingiu O primeiro alvo Aqui Então é muito complicado Eu querer Pegar ele Subindo Fazer Essa retração E querer que Dá certo Tá vendo aqui? 710 Ó Ia ter tomado Stop O stop No minuto Ele é curto Tem que ser curto Né? Bom Vamos ver mais O que aconteceu Aqui é a mesma situação Não adianta nem eu traçar Uma retração Aqui em cima E ele não Vai ter muito Parâmetro Para a entrada Né? Basta Que você pode Concluir Ah Bateu aqui Na média De 100 Com A primeira Retração Aqui Isso não Não quer dizer Nada Depois Ele veio cumprir A simetria Aqui Ó Ele foi Nadou Bastante Aqui Na VVAP Semanal Ficou 25 minutos Depois Veio Voltou De novo Na retração Tentando Furar Aqui Embaixo Essa Pernadona Aqui Ó Porque Você pode Utilizar Ela Esse Tem um Movimento Aqui De Breakout Ó Tá vendo Ele atingiu Todos Os Alvos Aqui Embaixo Você pode Utilizar Essa Pernada Para Alguma Coisa Tá Aqui Ó Bateu Aqui No 755 Você Deixa Vendo Stop De 70 Alvo No Mínimo De 100 Pontos Né Ou Espera Primeiro Fechamento Vim Para Baixo Você Stop A partir Do Momento Que O Fechamento Vem Para Baixo Você Stop Vai Para Zero E Você Pode Tentar Uma Simetria Total Ou 200 Pontos Enfim Aí Vai De Cada Um Simetria Total É Bem Agressivo Né Esse Alvo Tem Que Tomar Cuidado Essa Aqui É A Banda De Boreger De 1 Né Desí De 1 Né Geralmente Os Preços Ele Ficam Aqui Dentro Dessa Banda De 1 Né O Movimento Corretivo Do Minuto Ele Fica Muito Aqui Então Eu Utilizo Para Usar Como Suporte Resistência Assim Para Mim É Uma Referência Aqui Né Tá Vendo Bateu Aqui Ó Você Tá Com 250 Pontos Na Você Foi Estopado Deu Stop Gain De Zero Né Não Adiantou Muito Você Ficar Esperando Uma Simetria Por Caso De 130 Pontos Então Por isso Que É Bom Você Faturar E Ter Uma Meta Curta Vamos Dizer Assim E Aqui Que Você Pode Concluir Quando Bate Na Banda De Boreger De 1 Desvio De 1 E Você Acaba Não Entendendo Você Traça Um Figo De Novo E Você Vê Provavelmente Ele Bateu Alguma Retração Bateu Uma Retração De 50% Do Movimento Dessa Pernadinha De Alta Tá Isso Aqui Pode Ser Um Pivô Sim Só Que Ele Repicou Pouco Não Teve Força Para Subir Bateu Na Média De 200 E Tá Vindo De Novo Para Baixo Aí Ele Tenta Romper Aqui Embaixo De Novo Não Consegue Para Você Saber Se Você Pode Usar Essa Pernada Ou Não Pode Fazer Essa Esse Espelhado Bate Bateu Primeiro Primeiro Nível Aqui Embaixo Então Eu Posso Usar Essa Pernada Como Referência Quando Bate Duas Vezes Aqui Na Retração De 50 Eu Prefiro Abandonar O Fibonacci Tá Bateu Duas Vezes Na Pernada De 50 E Retornou Aqui Pra Simetria Então Eu Abandono O Fibonacci Se Eu Tivesse Continuado Com Ele Aqui Tinha Tomado Um Stop E Agora Você Tem Uma Tendência Pequena Aqui De Alta Você Tem Esse Pivô Espelhado Aqui Cumpriu Dois Alvos Você Pode Colocar Ele Aqui Qual O Problema O Problema É Que As Bandas Já Tá Tudo Ascendente Aqui E A Banda Tá Tudo Acima Do Tudo Acima Das Retrações Já Aí Aqui Ele Bateu Na Primeira Retração E Não Fez Nada Deu Pequeno Repique Zinho Aí Aqui Você Tem Uma Consolidação Ficou Consolidado Consolidado Aqui Uma Hora Quase Uma Hora E Dezoito Não Foi Para Lugar Nenhum E Veio Novamente Aqui Para Baixo No Final Do Pregão Então O que Ele Fez Pode Traçar Todo Esse Breakout Aqui Para Baixo Aí Você Vê Que Ele Atingiu Todos Os Níveis Você Pode Pegar Esse Ponto Aqui Né Jogar Essas Três Marias Aqui Para Baixo Você Vê Que Atingiu Esse Nível Aqui Embaixo Então Você Pode Utilizar Aquele Modelo Que Eu Sempre Utilizo Aqui Você Coloca Na Segunda Pernada Um Ponto De Fechamento E A Sua Venda É Aqui 1 245 Em Um Minuto Deu 100 Pontinhos Fácil 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 Né Depois Aconteceu A mesma Coisa Aqui Tá Vendo Fácil Fácil Bem Tímido Aqui Mas Era Final De Pregão Também As bandas Estavam Começando A virar Para Cima Não Foi Bom É Isso Que Eu Queria Passar De Fibonacci Para Vocês Valeu Um Abraço 10 16 10 23 23 21 Obrigado.